7 e 15, boa noite baianas e baianos. Mais de 570 focos de incêndio foram combatidos até o momento por bobeiros em 72 municípios do estado. São 225 profissionais que trabalham em bases florestais, mas um número não parece capaz de dar conta dos 5 mil focos identificados desde janeiro. Na origem do problema, além das características do clima nesta época do ano, está a ação de criminosos que querem a Bahia em chamas. Os incêndios florestais na Bahia ocorrem com maior frequência de agosto a outubro. A alta temperatura, a estiagem, a evaporação da água presente no solo e a transpiração dos vegetais criam um ciclo que tem deixado os biomas cada vez mais secos e mais suscetíveis aos efeitos do fogo. Esse é um período do ano que nós vamos dar e revelar. Esse fenômenos não são as únicas causas das queimadas. A ação humana tem contribuído para os incêndios criminosos. As táticas utilizadas pelos criminosos ambientais são diversificadas para promover o desmatamento e não serem percebidos. Nos períodos mais secos, muita gente coloca fogo para melhorar o seu terreno e perde o controle sobre esse fogo que termina expandindo por áreas que deveriam ser protegidas. Tem casos específicos que foram pegos, inclusive em algumas áreas de parque de proteção, onde foram pegos pessoas que vão lá e botam fogo diretamente nessas áreas. A legislação prevê que o Estado e os municípios devem atuar para coibir essas práticas. Então, de forma supletiva, o município pode investigar as áreas, as unidades de conservação, por exemplo, dos estados e vice-versa. Então, é uma competência comum para a preservação do meio ambiente. As queimadas geram consequências devastadoras para o meio ambiente. Áreas de vegetação nativa são destruídas. A fumaça e a fuligem prejudicam a saúde e a qualidade de vida das pessoas e dos animais. Ele queima toda a vegetação, portanto, ele destrói o bioma. E ele é extremamente danoso também para o planeta como um todo, porque aumenta as emissões de gases. Gases tóxicos, gases extremamente poluentes, que se espalham pelo país inteiro e trazem uma série de riscos, inclusive, para os seres humanos. Atualmente, a Bahia é o segundo estado do Nordeste com maior número de queimadas. De janeiro a setembro, foram registrados quase 5 mil focos de incêndio. O estado perde apenas para o Maranhão, que possui mais de 10 mil ocorrências do tipo. Os dados são do sistema de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No centro das ações contra as chamas, está o corpo de bombeiros, com bases espalhadas pelo estado. E uma parceria foi feita com a polícia civil, para que as denúncias sejam feitas. Atualmente, nós temos um total de 180 bombeiros exclusivos para combate a incêndio florestal. A gente pede à população que nos auxilie, evitando a propagação desses fogos e também cuidando da própria saúde, tanto com hidratação, como também se protegendo na inalação da fumaça oriunda desses incêndios. Reforçando a informação, atualmente estão empregados, no combate aos incêndios, 225 bombeiros militares dedicados exclusivamente a esses serviços nas bases florestais. 588 incêndios já foram combatidos. 1.347 orientações preventivas foram realizadas em 73 municípios atendidos. Segundo a Polícia Civil, em quatro anos, as ocorrências referentes a incêndios criminosos provados subiram 186% na Bahia, quase o triplo. Neste ano, até agosto, foram 43 delitos já registrados pela Polícia Civil. Transcrição e Legendas Pedro Negri